É o GM no beat, emplacando mais um É preciso ter fé 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 É preciso viver É preciso amar Você só precisa crer É preciso ter fé na família É preciso ter fé na vida É preciso ter fé em você Gratidão por quem te ajudou a crescer É preciso ter fé É preciso ter fé É preciso ter fé, é preciso viver, é preciso amar, você só precisa crer É preciso ter fé na família, é preciso ter fé na vida É preciso ter fé em você, gratidão por quem te ajudou a crescer É preciso ter fé, é preciso ter fé, é preciso ter fé É preciso ter fé, sonhar, buscar, lutar, vencer Rega a cabeça e segue em frente, e os obstáculos que vier, com a fé, você vai chegar É preciso ter fé, é preciso ter fé, é preciso ter fé 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 Legenda Adriana Zanotto